É isso aí, um abraço e nós vamos fazer pra vocês bem depressinha pra não tomar mais tempo Porque o tempo já foi dividido demais da conta Pitangueira, um abraço Agora tem que correr pra não perder o trem, né? É, verdade gente, se for falar o nome de cada amigo aqui Pitangueira, Zé Matão, Nossa Senhora Vamos lá Eu deixei a minha terra pra seguir minha jornada Sinto grito de guerra Mas não fugi da parada Vem, Deus foi meu abrigo Coragem foi minha espada Na mata dos inimigos Vem abrindo picada Enfrentando os perigos Vem, Deus foi meu abrigo Nesse pranto de mostarda Obrigado, gente Meus alegres e minha graça Com esforço eu fui mostrando Onde pouca gente passa Com firmeza fui passando Sempre em busca de glória Avante fui carinhando Sentindo em cada vitória Minha esperança aumentando E no fim da trajetória Minha estrela brilhando Vem, Deus foi meu abrigo Eu sei que esses já Música Porque de hoje eu estou, eu luto pra não sair Música Aê, coisa bonita, meu Deus Mas que bom, que gostoso, gente Bom demais Eu queria fazer o seguinte, Rio Parque Diga aí Me chamaram, ô Divão, eu estou convidando vocês pra ir comer uma fita Música 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 Música